Preocupações Não se aflija por antecipação, porque é possível que a vida resolva o seu problema ainda hoje, sem qualquer esforço de sua parte. Não é a preocupação que aniquila a pessoa, e sim a preocupação em virtude da preocupação. Antes das suas dificuldades de agora, você já viveu inúmeras outras, e já se livrou de todas elas, com o auxílio invisível de Deus. Uma pessoa ocupada em servir, nunca dispõe de tempo para comentar injúria ou ingratidão. Disse um notável filósofo, uma criatura irritada está sempre cheia de veneno, e podemos acrescentar, e de enfermidade também. Trabalhe antes, durante e depois de qualquer crise, e o trabalho garantirá sua paz. Conte as bênçãos que lhe enriquecem a vida, em anotando os males que porventura lhe visitem o coração, para reconhecer o saldo imenso e vantagens a seu favor. Geralmente, o mal é o bem mal interpretado. Em qualquer fracasso, compreenda, se você pode trabalhar, pode igualmente servir. E quem pode servir, carrega consigo um tesouro nas mãos. Por maior que lhe seja o quadro do sofrimento, lembre-se de que Deus, que aguentou com você ontem, aguentará também hoje. André Luiz, Livro Sinal Verde Abençoado dia